Música Acordei em volta, em solidão Teu calor me faz falta, larga tudo e volta de volta pra mim Sem você do lado eu tô sem chão Pois seu calor me faz falta, larga tudo e volta de volta pra mim De volta com o Bom Demais ao som da banda Mero Homem E agora aqui eu tô recebendo o Mr. Piauí, o Fernando Sepúlveda Que vai falar pra gente sobre o concurso, sobre o que vem por aí, novidades E ora, eu já quero dizer que você é muito bonito, viu Fernando? Tudo bom? Boa tarde Boa tarde Então, Fernando, me conta, como é que tá aí o coração, a expectativa O Mr. Piauí vai acontecer mês que vem, né? A gente tava conversando Junho, meio de junho agora Tô um pouco ansioso, né? Pela proximidade do evento Expectativas muito grandes Vai ser uma viagem incrível Com certeza vai ser uma experiência maravilhosa Em todos os aspectos, independente do resultado Acho que já tá valendo Olha aí, você tava me falando que tá com 26 anos 26 anos E tem um em quanto de altura? Tem um em 90 Um em 90, olha aí gente, ele é grande Bem grande ele E me conta como é que foi Como é que aconteceu a nomeação Pra ser Mr. Piauí? Então, na verdade eu fui indicado Pro coordenador, Nelito Marques Que me chamou pra fazer uma entrevista Nessa entrevista, ele perguntou várias coisas e tudo E entrou em contato comigo depois e falou que Se eu quisesse, eu já estaria escolhido o Mr. Piauí, né? Por não haver o concurso masculino, só o feminino Então foi meio assim, repentino Mas eu fiquei bastante feliz Foi uma surpresa muito boa Desde novinho, você já trabalha com modelo Como é que é? Desde criança já fez trabalhos também, né? Já, eu comecei bastante novo Me colocaram pra fazer comerciais Assim, bem pequenininho mesmo Mas durante o ensino médio Aquela coisa de estudo, vestibular Eu me afastei totalmente Aí, depois dos 20 anos Eu acompanhando uma pessoa no evento de moda Eu fui abordado e convidado pra participar novamente Fazer alguns trabalhos com modelo E acabei ficando até hoje E me conta, como é que é o peso agora Sendo o Mr. Piauí? O que é que isso agrega na tua vida? Na tua vida familiar também? Eu confesso que me sinto com a responsabilidade, né? Representar o nosso estado no evento grande Como o Mr. Brasil Às vezes ainda não cai a ficha Então, vou estar no Mr. Brasil É uma responsabilidade muito grande É dar um pouco de ansiedade Eu espero poder representar bem o nosso estado no concurso Ah, minha gente, mas vai representar, não vai? Olha aí o homão aqui do meu lado Vai representar muito bem mesmo Fernando, é desfile, né? A gente costuma ver nas apresentações da Miss Brasil A gente vê que o desfile da Miss é um pouco diferente do desfile de uma modelo No Mr. também, tem essa diferença? Como é que é? Tem, eu acredito que tem Porque os desfiles de moda, tirando os fashion shows, né? Essa é uma coisa bem séria Você entra bem sério, não é sorrindo E eu acho que um desfile de Mr. você tem que ter bastante simpatia, né? Você tem que entrar sorrindo, tem que ser mais espontâneo Você tem que passar um pouco da sua personalidade Então eu acho que é bastante diferente do desfile de moda convencional Você já deu uma olhada nos outros candidatos ao Mr. Brasil? Ainda não tem muitas fotos, mas eu já confesso que andei dando uma espiada Para ver meus concorrentes E aí? Então, acho que todos os estados vão estar bem representados, né? Com certeza todos têm seu mérito, inclusive para estar no concurso, né? Com certeza eles têm seu mérito Mas a gente tem que ter confiança em si mesmo Como é que são os preparativos para o Mr. você vem se preparando? Tanto cabeça, corpo, como é que é? Importante trabalhar a mente, né? Eu sempre malhei, sempre gostei muito de malhar, de me cuidar Confesso que depois de ter recebido o convite Se tornou uma coisa mais séria, né? O treino se tornou mais sério Inclusive eu vou estar competindo também no campeonato estadual Que vai ter aqui no Piauí de Mens Fisic Então, juntou as duas coisas, né? E os treinos estão bem pesados agora É bom que para chegar preparado, né? Tem que ralar Com certeza Essa preocupação vem pela vida toda, né? Não é só agora por conta do Mr. não Foi só por conta do Mr. sempre Me preocupei bastante com a academia Sempre gostei muito, na verdade Você já está sentindo consequências Por estar carregando a faixa de Mr. Piauí? Um pouco Eu recebi há muito pouco tempo a faixa, né? Muitas pessoas não sabem Algumas já acompanham Mas já sinto, sim As pessoas já param, já falam Já tiram brincadeiras Os amigos sempre tiram brincadeiras Mas a gente já sente um pouquinho do peso dela Olha aí, agora ainda todo mundo sabendo Que o Fernando agora é Mr. Piauí E logo mais daqui a um mês Vai estar viajando para o Rio de Janeiro Para estar disputando aí O Mr. Brasil Toda sorte do mundo para você, tá? Vem de você levantar para a gente Pode ser? Olha aí, gente Cardoso, dá um close no Fernando aí Dos pés à cabeça Porque o gato merece, gente Olha aí nosso Piauí super bem representado No concurso, né? E, Fernando, quero saber mais, menino Tua família é daqui também, de Teresina? Não, minha família é de Floriano Mas eu fui nascido e criado aqui em Teresina mesmo Olha aí, que você é bem diferente, né, gente? Olhão bem verde É uma característica da família mesmo Mas nascido e criado em Teresina Obrigadão, tá bom? Obrigado, eu que agradeço Boa sorte, sucesso E aí qualquer novidade, conta para a gente O que a gente mostra aqui no Bom Demais, tá bom? Tá certo, muito obrigado E olha, aproveitando esse assunto, né? Falando em beleza, gente bonita Eu estive na Academia Eugênio Fortes Para te mostrar o treino de uma super gata Que vem fazendo o maior sucesso na internet Vamos ver Olha, você já ouviu falar que dica boa É dica compartilhada, não é verdade? Por isso, eu estou aqui na Eugênio Fortes Academia Para te mostrar o perfil de uma garota Que tá bombando as redes sociais E que é de inspiração para todas as nossas mulheres E ela tá aqui do meu lado É a Rayane Leal Tudo bom, Rayane? Tudo bom, bom Menina, olha só Vou fazer suas fotos na internet A gente fica babando, né? Porque você vai ter até inspiração para todas as nossas Obrigada, minha linda Encontra como é que você começou Com essa história de alimentação saudável Em ser fit, né? Em ter esse corpo Assim, eu comecei com isso Tá com 4 anos Comecei assim que eu fiz 18 anos Só que assim Essa parte de dieta, alimentação Tá mais ou menos com os 6 meses Que eu comecei a adequar mais A minha alimentação, entendeu? Pra poder atingir um corpo mais desejado No caso, o que eu desejo pra mim, né? Como é que foi teu objetivo? Quando você pensou assim Ah, vou ir por esse lado Vou treinar direitinho Qual era teu objetivo inicial? Meu objetivo era mesmo estética e saúde E ter um corpo mais definido Foi o que eu sempre quis Nunca quis ter muito assim, corpão Era mais definição mesmo do que eu sempre buscava Por isso que eu tentei melhorar a minha alimentação, entendeu? Aí, busquei nutricionistas Aí, tô agora sendo acompanhada pelo nutricionista E pelo meu personal, gente Eu quero já saber como é que é esse teu treino aí Pra gente já começar a anotar E fazer tudo em casa também, na academia, né? Agora, Rayane, me conta Você disse que foram ao longo de quatro anos, né? Que vocês foram evoluindo tudo junto Como é que foi o processo? Como é que era você antes? Como é que tá Rayane agora? O que é que mudou? Mudou muito Eu antes, eu não... Meu peso mudou Tudo, acho que muda tudo assim Você... Tudo questão de dedicação Muda o estilo de vida Melhora muito É muito bom, entendeu? Eu gostei demais da mudança que eu tô hoje Tô conseguindo atingir os meus objetivos Tô quase chegando lá Espero que eu chegue Com a ajuda dos meus profissionais No caso, a minha nutricionista Que é a Sabina Torres E do Eugênio Eu conheci a Rayane aqui na academia A Rayane é uma menina Bastante gentil Bastante educada E eu vi que ela tinha Um querer de desempenhar E atingir alguns objetivos na musculação E eu comecei a trocar ideia com ela A gente sempre teve um trozamento muito grande Eu e a Rayane Não é questão de ela poder me dizer o feedback Se ela tá gostando do treino E o que ela tá achando eficiente pra ela Entendeu? E com o que ela tá conciliando no momento Pra que ela quer Por exemplo, quando ela tava querendo fazer alguns ensaios Ela se dedicava muito Conseguir o corpo que ela quer Ela tem uma facilidade, uma genética Muito boa Antes de treinar eu tinha 50 quilos Aí eu consegui atingir até 58 quilos O peso Aí hoje eu tô com 54 quilos Mas porque hoje eu tenho mais massa magra do que a gordura no corpo Entendeu? Aí hoje sim eu tô com o corpo que eu desejo Mas quero melhorar mais isso, entendeu? Você disse que são 4 anos, né? Mas que com a alimentação direitinho Se dedicando Tem uns 6 meses pra cá Eu só enrolava na alimentação Hoje eu tô fazendo tudo direitinho Do jeito que minha nutricionista falou Mas é difícil, né? Muito difícil Muito difícil A Raiane, ela sempre gostou de treinar, né? Ela é uma menina dedicada E eu a convidei pra vir treinar aqui no Eugênio Fortes, né? Desde cedo ela me via trabalhando com educação física e em academia, né? E ela sempre gostou de fazer Assim como a mãe dela, a irmã da mãe dela Que é a minha esposa, a minha mulher, Jaqueline, né? Minha família inteira sempre gostou muito da academia Então isso já veio de costume mesmo Minha mãe, meu pai É isso mesmo Era só a alimentação que tava ali, entendeu? Era ruim pra eu conseguir acompanhar Ela vendo isso, ela viu o exemplo, né? E tendo o exemplo dentro de casa É mais fácil ser seguido, né? Tanto de alimentação Quanto de dedicação ao treino Não faltar, dar continuidade ao programa de treinamento Isso sim traz resultados Meu Deus, é ela puxando minha orelha É o ambiente puxando minha orelha É eu tendo que... Às vezes o tempo também não ajuda muito, Suiane Porque às vezes você tá aqui... Como eu faço muita foto Às vezes não consigo comer no horário certo Não consigo vir pra academia no horário Que a minha nutricência eu faço Que até isso atrapalha, entendeu? Os horários que você tem que seguir direitinho Mas eu tô tentando Eu tento ser muito focada E até conquistar o meu objetivo Ela é uma aluna incrível Vários outros personagens já chegaram Já quiseram levar a Raiane A gente sempre foi bastante fiel comigo Isso eu agradeço pra ela Agradeço pro trabalho dela estar comigo O que foi difícil tirar daquela alimentação? O que você incluiu? O que você... Tipo assim, meu Deus Eu nunca pensei que fosse comer isso Você tá comendo hoje? É... Batata doce Eu nunca pensei que fosse comer Ó, suplemento Eu nunca tomei suplemento na minha vida Pra não te dizer que eu nunca tomei Eu tomei já duas vezes nesses quatro anos E não foi nem assim Um mês de suplemento Hoje eu vou começar agora A suplementar, entendeu? Que é... A minha nutricionista Colocou na minha dieta suplemento É uma coisa muito difícil Que eu nunca consegui colocar Hoje vai ser um... É um desafio pra mim Colocar suplemento Porque... Algo que me atrapalhava muito Porque eu nunca conseguia colocar É só isso mesmo E falando nisso, né? Muita gente tem curiosidade Eu mesma me acompanho Blogueiras, né? Essa galera fitness e tudo A gente sempre tem curiosidade De saber, meu Deus O que ela come antes de treinar? O que ela come depois que ela treina? Como é que é? Você segue isso direitinho? Já tem isso tudo programado? Tudo isso programado Ela botou duas opções pra mim Nessa minha dieta nova Ela botou duas opções pra mim Pré-treino É sempre mais... Banana Coisas que vão baixar o índice Clicêmico do açúcar, entendeu? Depois, no pós-treino É sempre a batata doce e frango É sempre isso Nunca muda assim muito, não Ou então, às vezes, bota tapioca Você pode colocar tapioca também E acrescentar o frango também Sempre tem que ter o frango É a proteína principal Não adianta E vem cá, me conta Você dá aquelas escorregadinhas De vez em quando? Ou não? Vai seguindo ali a risco? Não, eu dou escorregado E ela puxa muito a minha orelha por isso Mas é como ela disse Raiane, não adianta tu pegar Fazer uma semana Tua dieta direitinho E no final de semana Tu comer o dia inteiro Besteira Tudo bem Tu pegar bem ali E comer o chocolate Ótimo É um escorregado normal Agora tu fazer isso o dia todo Não vai adiantar Vai quebrar a tua dieta Mas eu tô fazendo tudo certinho Pra não escorregar muito Porque senão ela puxa a minha orelha E olha só como é que é, né? Porque toda essa tua evolução Com alimentação Com academia Acabaram te gerando também Outras coisas Trabalhos, né? Hoje em dia você tem um número Bem significativo de seguidores No Instagram também E aí você conseguiu também Muitos trabalhos através disso Mudou muita coisa, né, Raiane? Mudou muita coisa Também quando eu fui postando mais fotos Assim, o que mudou mesmo Foi o meu corpo Não vou dizer que não foi Porque foi isso que chamou a atenção Que fez eu conseguir muito trabalho Foi quando eu comecei a postar mais fotos Em academia Postava fotos, assim, diferentes Que mostravam mais Aí eu fui conseguindo mais trabalho Acho que por estar atingindo ali Aquele público que quer, né? Ter um modelo meio fitness Vamos dizer E aí você curte hoje Fazer foto Muito curto Gosto muito de fazer foto Amo fazer isso E eu tô feliz Com isso que eu faço Muito feliz Olha, a gente já tá aqui Pra acompanhar o treino Hoje da Raiane E eu quero saber, Eugênio Como é que vai ser o treino dela? O treino hoje dela Vai ser a parte de glúteos, né? Ela vai fazer a abdução Fazendo um dropzinho Vai começar com a carga alta Fazer poucas repetições Depois vai dar uma diminuída de peso E aí ela faz o que? Quanto é em série? No caso, eu coloquei pra ela fazer Três repetições Com a carga elevada Entendeu? Porque ela só consegue fazer As três repetições E depois ela vai fazer Mais sete E vai terminar com oito E depois vai fazer Mais uma série de dez Pra causar fadiga Com essa outra carga menor Que ela diminuiu agora Por dia São mais ou menos Quantos aparelhos Que vocês fazem juntos? É É muito tateal Essa questão de aparelhos Não tem uma via de regra Ok? A Raiane faz cinco aparelhos Para cada Mais ou menos Segmento muscular Pra quadríceps Ela faz cinco Pra glúten Ela faz cinco Pra posterior Ela faz quatro Então tipo hoje É glúten Só glúten Só glúten Aí amanhã No caso Só posterior Só posterior Por aí vai São então três dias Diferentes de treino? É Três dias de treino De treino Só que são cinco dias Às vezes ela vem sábado Pra complementar Senão ela começa o ciclo De novo na segunda O próximo recado É pra quem está passando Por uma fase Muito especial Quem tem filho pequeno Em casa Sabe do que eu estou falando Ele começa a consumir Outros alimentos E toda mamãe Passa a se preocupar Com o consumo de açúcar Do seu filho Por isso Pensando em oferecer O melhor A Danone criou O Mil Nutri Cereal Infantil Zero adição de açúcares O primeiro e único Mingau sem açúcares Adicionados do mercado O Mil Nutri Cereal Infantil Com zero adição de açúcares Veio no sabor Arroz Banana E maçã E é rico em 13 vitaminas E minerais Para te ajudar A garantir uma alimentação Saudável para o seu filho E para ajudar ainda mais O seu filho a crescer E aprender A Danone tem uma novidade Que vai agradar Os papais e mamães De todo o Brasil É a promoção Escolinha garantida Comprando qualquer produto Da linha Mil Nutri Cereal Infantil Você concorre A 5 anos de escolinha Paga para o seu filho São 10 chances de ganhar Além de mais de mil Prêmios instantâneos Saiba mais da promoção Acessando Mil Nutri Cereal .com.br Já pensou? 5 anos de escolinha Garantida Aproveite Mil Nutri Cereal Infantil É o Mingau Da Danone E olha Lembrando que a gente está fazendo Hoje aqui o programa Direto do restaurante Malte E hoje à tarde Olha Vai ter por aqui Reunião de Bambas E a banda Entre Amigos De Fortaleza E à noite Tem Hostiga Júnior E amanhã No horário do almoço Tiago Reis Fazendo um som Bem legal para vocês Tá bom gente? Tudo isso Aqui no Malte Gente E aí? Som ótimos de hoje Aqui do programa Nesse pop rock Com a música Que não pode faltar No show da Mero Homem Sorria E Fogueira Duas músicas da banda Né? Meninos Como é que é o coração de vocês? Vocês estão solteiros Acompanhados São casados Como é que é? Me conta Dudu Você E eu Sofrendo Eita Tá na sofrência Ah Pablo Eu tô solteiro Tá vendo gente? A gente pensa que o homem não sofre Né? O homem sofre Olha minha irmã Minha irmãzinha Já vamos Vamos já dar um conselho Aqui desse rapaz Naldo Você? Eu tô casadinho aí Casado E o Naldo A última vez que eu conversei Estava namorando Tá namorando ainda? Solteiro Solteiro Pronto Eu tô brincadeira pra fazer com vocês Vou fazer com o Naldo Que é o vocalista da banda Eu sei que tá casado Amor Mas vamos supor que você não estivesse casado Tá Tá bom? Vocês são fãs de aplicativos? De ficar mexendo? De paquerar pela internet? De aplicativo? Dudu? Dudu? Eu Pouquinho Dudu tem cara Né, gente? É Pouquíssimo Pouquíssimo Já entrou no Tinder, Dudu? Não Dudu, fala a verdade Acho que eu já vi teu perfil lá no Tinder É Não, porque eu tenho entrada Eu nunca entrei Eu nunca entrei Foi um perfil falso, tá, gente? É fake Não, sinceridade Ainda não Ainda não Mas já usou o aplicativo pra paquerar? Já Deu certo? Ah, sensualizar a palavra Deu certo Deu, né? Nando, você também Faz só aí, legal Sim, já deu certo pela internet? Né? Porque hoje em dia Tudo acontece pela internet mesmo, né? E vamos lá Ó Vai de conta Que o Naldo Tá no aplicativo dele Não é lá na casa dele Olhando Tempo de atrás Uma tarde de sábado Sentiu bom demais Tá de bobeira Aí ele abre o Tinder dele Tá lá A primeira pessoa Pra você aceitar Ou não aceitar No seu Tinder Tá bom? Tá bom Ela tem seus 20 e poucos anos É loira Cantora Canta desde pequenininha De criança E é uma queridona A foto dela Aí no vídeo É a cantora Juliana Albano E aí Você aceita Ou não aceita Na sua rede social Ei, Naldo Amor, o meu Tinder Só tem você Aceita Aceita? Ok Juliana Aceita Vamos para a próxima A próxima Já tem mais de 15 anos De carreira É também cantora É da vertente de vocês Do pop rock E agora Tá com um projeto aí Tocando com o DJ E a cantora É lá em Leonel E aí Aceita Ou não aceita No seu Tinder Não sabe igual Não sabe igual Aceita Os meninos aqui Estão tudo respondendo também Já se empolgaram aqui Em solteiro Aceita, Dudu Porque às vezes Aceito Às vezes o Tinder também É para fazer novas amizades Ah Tem dessas, né? Assim, né? Essas desculpinhas aí, né? Vamos lá A nossa próxima cantora Ela disse que é hoje É cantora também, né? Tem seus 20 e poucos anos Canta um ritmo Nada a ver com vocês Olha a foto aí na tela É a cantora Luth Mila Oi É hoje, né? E aí? Faz teu tipo? Faz Ela é gente boa Parece ser, né? Pela televisão Aceita? Aceitamos Aqui tem que ser tudo pela banda Né, menino? Amor, tô respondendo Porque eu tô com o microfone Tá ótimo, então Gente, valeu pela brincadeira Aproveita e manda um beijo Pra mulher que tá em casa Cris, te amo Em breve nosso bebê Chega ao mundo aí Olha Meninos, muito bom Tá aqui com vocês hoje Tá bom? Gente, lembrar mais uma vez Pra vocês de casa Que hoje aqui no Malte Tem reunião de bambas Tá bom? Agora à tarde É a banda Entre Amigos De Fortaleza À noite tem o Astiga Júnior E amanhã No horário do almoço Tem Tiago Reis Aqui no Malte Tá bom, gente? E aí? Vou pedir mais uma música Pode ser? Pra gente ir embora? Pode ser? Pode ser? Então vamos lá Vamos encerrar então O som da banda Mero Homem Aqui no Bom Demais Sorte Onde está você a essa hora Deve estar com alguém no frio lá fora Ou em um calor de um abraço bom Corte um pedaço do seu dia E doe alguém Que está aí pra te fazer bem Ou em uma foto bem tirada Que entregue a você Vem pra cá E dê carinho Pois ninguém é feliz sozinho Doe a sorte de alguém Te conheço